Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos gravar um vídeo para falar sobre parafuso, assim ó, é um assunto até simples demais, mas eu percebo quando falo com uma pessoa ou outra que ainda falta algum pouco de explicação e esclarecimento sobre alguns tipos de parafuso, né? Então, por isso que eu resolvi gravar um vídeo para que fique registrado, até para variar um pouco de ferramentas e o pessoal é falar um pouco sobre outros assuntos, né? Falar sobre o tipo do acessório que a gente usa, não adianta ter a melhor chave, a melhor isso, a melhor aquilo outro e estar utilizando parafusos ruins, né? Então, vamos falar um pouco sobre os tipos de parafusos que existem, para você aprender a comprar parafusos, né? Vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre parafuso, vamos separar aqui. Aqui, gente, a gente tem duas categorias de parafuso, né? Os parafusos com rosca, né? Que esses parafusos obedecem uma rosca padrão, seja em milímetros ou polegadas, né? E um formato, né? E como é que chama esse tipo de parafuso aqui, esses primeiros parafusos? Essa classificação aqui são de parafusos passantes, né? São parafusos com rosca, pode... é muito de região, tá, pessoal? De qualquer um dos dois termos vai estar certo. Você pedir um parafuso com rosca, automaticamente a pessoa vai entender que é um parafuso desse formato aqui, um parafuso passante. E se você pedir um parafuso soberbo, automaticamente o vendedor vai saber lhe vender, que são esses tipos de parafusos que estão ali. Então, vamos tirar dúvida nos formatos, né? Primeiro lugar, aplicações de parafusos. Esse parafuso aqui, ó. Isso aqui é um parafuso Alley de aço. E onde que se usa esse tipo de parafuso? Esse aqui eu acho que é um M8. Esse tipo de parafuso aqui é utilizado onde eu preciso de altíssimo torque. Então, assim, ó. O parafuso com maior força de todos, com o parafuso mais resistente de todos, quando você vai colocar alguma coisa que precisa de muita resistência, muita resistência mesmo, o topo de resistência dos parafusos está nesse formato aqui, que são os parafusos de aço, né? Esse aqui você pode encontrar ele no formato Alley, que é o principal usado na mecânica. Você pode ver que os parafusos do carro, a maioria é Alley ou Torx, né? E também o sextavado, né? Os três formatos de cabeça mais utilizados em parafusos de alto torque, né? Então, o principal que eu utilizo, assim, na minha área é o Alley, tá? O Alley é o mais usado de todos. E isso aqui o que que é? É um parafuso de aço, é um parafuso de alta resistência. Continuando com o Alley ainda, existe isso aqui, ó. Isso aqui o que que é? Um bujão. Isso aqui é um bujão de ajuste. Ele é colocado não para unir peças, mas para fazer regulagens em alinhamento, né? Então, ele entra completamente na rosca. Se tivesse um... Vou pegar aqui como exemplo, essa porca não é dela, né? Mas só para vocês entenderem como é que funciona. Quando eu preciso ajustar o ângulo, o nível de alguma coisa, eu coloco um bujão desse. Ele é da bitola, sim. Tá? Eu coloco ele e ele vai passar, né? Ele vai, no caso, é... A rosca dele vai, vai, vai e ele vai entrar totalmente para dentro da porca, onde eu vou poder fazer um ajuste, né? Uma regulagem. Então, isso aqui chama-se... É o famoso bujãozinho Alley, né? Isso aqui, geralmente, quando o cara faz... Utiliza o... Eu, por exemplo, eu utilizo muito machinho, faço a rosca e boto um desse aqui para fazer o ajuste de alguma peça, né? Para fazer alguma regulagem. Então, isso aqui é um bujãozinho Alley, né? Isso aqui, pessoal, como é que chama isso aqui? Quando você precisar de um parafuso desse aqui, você vai pedir o quê? Um parafuso de que tipo? Isso aqui é um parafuso sextavado. No caso desse aqui é um M8 também, né? Um parafuso sextavado M8. Então, automaticamente, a pessoa já sabe que a rosca é milimétrica. E... Tem esse chifrado aqui para começar, né? Ele é mais cônico aqui nesse... Na primeira linha aqui. Normal desse tipo de parafuso. É um parafuso... Né? Então, um parafuso M8 sextavado. Esse aqui. Esse aqui, pessoal, é um parafuso, né? É um parafuso passante. É um parafuso para acoplar... Porcas nele, né? E... Esse aqui é um parafuso com cabeça... Com cabeça Philips. E o tipo da cabeça é cabeça cilíndrica panela, né? Esse aqui, ó. Cabeça cilíndrica panela. Desculpem. Isso aqui também é muito... Muito utilizado, assim, ó. Na montagem de máquinas, de coisas assim, do tipo. E... E também pode ser chamado de parafuso máquina, tá, pessoal? Esse parafuso, quando a rosca vai até o final... E ele não é sextavado, ele também é conhecido como parafuso máquina. Assim como esse aqui também, tá? O famoso parafuso máquina. Esse tipo de parafuso aqui, pessoal, que a cabeça dele é lisa, aqui, ó. Redonda e lisa. Ele é mais utilizado para a fabricação de móveis, tá? Móveis não de MDF. Móveis quando é de madeira, madeira mesmo, né? E tu precisa fazer, por exemplo, juntar uma lateral no pé de uma cama. É muito utilizado esse... Esse tipo de parafuso aqui. E ele é chamado de parafuso francês. Ou seja, ele vai entrar na madeira. Essa parte vai ficar na madeira. Não vai rodar por causa desse encaixe quadrado que ele tem aqui. E você vai fazer o aperto e ele vai entrando para dentro da madeira. Esse aqui, então, parafuso francês. Só decorar aqui o parafuso que não tem cabeça nenhuma, né? Que ele é exclusivamente para madeira. Você encontra esse parafuso também muito em pallets de máquinas grandes. Quando elas vêm presas no pallet, elas vêm com esse tipo de parafuso aqui. E na confecção de móveis de madeira, realmente, né? Madeira verdadeira. Esse outro parafuso aqui, pessoal, é um parafuso soberbo. Sextavado. Se você pedir um parafuso soberbo, automaticamente ele vai vir com essa ponta. Com esse sistema de rosca que não é padrão aqui. Com esse sistema... De rosca mais espaçada. E a cabeça, tanto faz, né? Esse aqui, ó. Esse aqui também é um parafuso soberbo. E qual que é a diferença quando você vai comprar um desse aqui? Esse aqui é um parafuso 12 milímetros. Esse aqui é um parafuso de 8 milímetros. E a diferença, esse aqui é fenda cruzada, é Philips. E esse aqui é sextavado, é sextavado para você usar com chave, né? Qual é a característica desses dois aqui? Isso aqui são parafusos para você utilizar com bucha, né? Esse aqui, pessoal... Esse outro tipo aqui, ó. Que tem essa cabecinha. Que tem essa cabecinha que já parece vir com uma arruela. Esse aqui chama-se parafuso flangeado. Então, sempre que tu pedir um parafuso flangeado, ele vai vir com essa cabeça muito grande. Onde é que é utilizado esse tipo aqui? Isso aqui é parafuso flangeado soberbo. Esse aqui foi o original parafuso soberbo que deu origem ao nome desses outros aqui, né? Por quê? Porque se você for pesquisar, você vai ver que parafuso soberbo... Ele foi criado para unir chapas de metal, né? E chapas de metal, aquelas chapas fininhas, assim, chapinhas muito finas... Tipo assim, num fogão daqueles antigos, daqueles fogão quadrado antigo, né? Você vai ver que eles são parafusados com esse tipo de parafuso aqui, né? Então, para unir aquele tipo de chapa lá fino, utiliza esses parafusos flangeados soberbos, né? E daí, os soberbos, eles têm ainda dois... outros dois tipos. Esses tipos aqui são chamados, tá? Esses... Esses amarelinhos, douradinhos aqui, eles são chamados de parafuso madeira. E, além de ser chamado parafuso madeira, ele tem um outro diferencial, que é o tipo de encaixe aqui, ó. Esse encaixe cônico aqui dele, né? Ele é feito para quê? Quando faz a perfuração na madeira, quando tu introduz ele na madeira, que tu quer que a cabeça dele não apareça, então ele é chamado de parafuso escariado, né? Com cabeça escariada. Então, parafuso escariado. Qual que é a diferença da rosca vir até em cima e da rosca vir até embaixo? Quando ele é até em cima, ele é chamado de parafuso fixer. Então, pessoal, esse parafuso aqui é o parafuso fixer, auto-atarrachante, né? Com rosca até o final. Esse aqui é um parafuso chamado apenas parafuso madeira. Não tem outro parafuso madeira com cabeça escariada. Quando você precisar desse tipo de parafuso, o que acontece? Aqui, exemplo aqui, meus dedos fossem duas chapas de madeira, né? Na primeira chapa, ele entra e vai puxar para baixo pela cabeça. E aqui, ele vai prender pela rosca. Ou seja, numa parte da madeira, nessa parte aqui com rosca, é onde ele faz a tração da madeira para a cabeça. Então, por isso que isso aqui é chamado um parafuso madeira. Parafuso madeira, ele sempre vai ter essa parte lisa e não vai ter rosca até o final, né? Ambos os parafusos são com cabeça escariada para que eles fiquem por dentro da madeira, né? Se eu uso um escariador, eles vão por dentro. Quando a rosca vai até o final, é chamado de rosca fixer. E quando a rosca não vai até o final, é só chamada de parafuso madeira, né? Esse aqui, pessoal, é um parafuso soberbo, simples, utilizado para madeira. E esse aqui, a cabeça fica pelo lado de fora, tá, pessoal? Esse aqui, ele é muito parecido com o francês, mas ele fica com a cabeça pelo lado de fora, da madeira, né? Ele não, a madeira, ele não entra na madeira, essa cabeça de parafuso. E esse aqui, é chamado cabeça cilíndrica. Ele é muito parecido com a cabeça panela, olha aqui, ó. Cabeça panela, é isso, esse tipo de cabeça. E esse aqui, ó, que ele tem o formato de uma arruela, esse aqui, olha aí, ó, como é que é o desenho dele. Esse aqui é o cabeça cilíndrica, tá? E esse aqui é o cabeça panela. O cabeça panela fica a cabeça inteira bem relevante, assim, para fora. E esse aqui, o cabeça cilíndrica, ele é nesse formato porque vem um botão. É colocado um acabamento aqui por cima, onde ele dá um melhor acabamento no parafuso, né? Pessoal, é um vídeo bem simples, só para mostrar para vocês a diferença de parafuso. Para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês, para não fazer um vídeo só sobre bucha, eu vou deixar a minha recomendação para vocês, tá? Olha, bucha, eu já experimentei todas que existem, tá? Não precisa nem dizer, tu usou essa, essa, aquela outra pergunta, porque, cara, eu experimentei todos os tipos de bucha. E não existe uma bucha mais resistente e mais confiável do que a dessa marca aqui, ó, a bucha Fischer. A bucha Fischer, pessoal, é a única que resolve os meus problemas, tá? Às vezes eu pego tijolos loucos, assim, alguma coisa que ficou duvidoso a segurança. Quando eu boto uma bucha Fischer, a bucha Fischer, para mim, a melhor que tem é essa daqui, ó, a SX. Esse aqui é o modelo mais raro, mais difícil de encontrar, tá? Mas eu não abro mão, pago mais caro o que for, mas sempre utilizo buchas Fischer do sistema SX. São as melhores buchas que existem e as mais confiáveis. Só uma dica para vocês, quando precisarem, é, prender uma televisão na parede, alguma coisa, um móvel, alguma coisa, e quer prender com segurança, utilizem dessa marca aqui, tá, pessoal? Da Fischer, é a melhor que tem. Pessoal, o vídeo sobre parafusos foi esse, pequeno e rápido, só para dar uma explicação básica sobre o parafuso, que eu tenho certeza que muita gente não sabe, né? Mais uma coisa, pessoal, como é que compra parafuso? O parafuso, ele sempre vai ter duas medidas, tá? Uma é a medida aqui, ó, é a medida do diâmetro dele, e a outra é a do comprimento dele. Então, geralmente, os parafusos, tu vai comprar, por exemplo, um parafuso de 7, que vão ter 7 milímetros aqui, por 40, que é o comprimento dele aqui, né? Então, parafuso 7 por 40. Daí, depois tem mais a medida da rosca, que tu pode pedir pela medida da rosca, e também pelo tipo da cabeça que vai aqui, né? Pela medida da cabeça também. Então, pessoal, um parafuso, só para lembrar, que eu acho que isso aí é bem básico, as pessoas devem saber, né? O parafuso se mede pelo diâmetro dele aqui, e pelo comprimento. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo, então. Fiquem todos com Deus. Um abraço! Fiquem todos com Deus. 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 Fiquem todos com Deus.